Eu tô apaixonado por essa magrinha Ela não é pupusuda, mas ela é gostosinha Toda pequenininha, me deixa galudão Empina essa bundinha e dá um tramidão Caralho, que magrinha gostosa Bosh, 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 bosh By DJ Luiz, the best, DJ Vinícius Araújo, 034 Ela é magrinha e com vida, amiga do popuzão Pra fazer um dueling vai começar a competição DJ, pra tudo Acelera, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela é letra, não é filho Vai, 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 vai 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 Eu tô apaixonado por essa magrinha Ela não é pupusuda, mas ela é gostosinha Toda pequenininha, me deixa galudão Empina essa bundinha e dá um tramidão Caralho, que magrinha gostosa Ela é magrinha, mas ela bota pressão Ela é, ela é magrinha, mas ela bota pressão Bom tá bom, bom no chão, bombom no chão, bombom Bom, bom no chão, bombom no chão, bombom no chão Bom, bom no chão, bombom no chão, bombom no chão, bombom no chão Bairro da AJ Swiss The best, da AJ Vinícius Araújo Ficó ficórisation Ficó fico do L&M vai começar a competição DJ DJ Para tudo Acelera vai Vai, 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 vai Ela é letra nefe